A minha principal inspiração diária é saber que estamos fazendo coisas que de fato mudam a vida das pessoas, que fazem com que eles protejam as pessoas que eles amam. Então ter essa razão por detrás é o que me inspira todos os dias. Hoje a gente tem um grande mercado aqui no Brasil para explorar a respeito de seguros, mas a gente ainda tem às vezes pouca aderência, principalmente no seguro de vida, quando a gente fala dos clientes. Então o maior desafio hoje é a cultura do brasileiro em relação ao seguro de vida. O brasileiro não tem a cultura, ele não entende que ele precisa de um seguro que também é uma ferramenta de proteção, e não só para o futuro, mas para o agora. Nosso papel é bem importante aqui no Itaú, nós somos o principal ponto de contato entre o cliente e Itaú Seguros, e o nosso papel é entender qual que é a melhor solução para cada cliente. É isso, é o cliente no centro, é saber que eu estou em uma empresa estruturada que visa sempre o que é melhor para o cliente. E essa responsabilidade de estar ali com o cliente, de apoiar o cliente no momento que ele precisar, também é uma grande inspiração. É porque aqui eu encontrei a possibilidade de fazer o que eu amo, que é trabalhar com o seguro, da maneira que eu acho que tem que ser feita, com total foco ao cliente. Acho que aqui a gente tem muita coisa para construir, então isso te traz uma forma de provocação diária, de buscar uma evolução profissional, de buscar novos conhecimentos, de ir atrás de coisas que façam ele garantir um melhor portfólio de conhecimento. O Itaú te abre muitas portas e muitas possibilidades. A gente tem um mar de opções, muitas áreas. Então é muito espaço para se desenvolver, a gente lida com muitas pessoas no nosso dia a dia, a gente conhece muita gente, outros profissionais, então a melhora profissional que a gente tem em um curto espaço de tempo é muito expressiva e isso é fácil da gente perceber, como a gente é um profissional melhor estando aqui dentro. O Itaú é uma das marcas hoje mais valiosas do mercado e por diversas vezes já foi considerada uma das melhores empresas para trabalhar. E agora, trabalhando, eu entendo o porquê. Esses prêmios, de fato, fazem muito sentido. Aqui no Itaú, nós somos gente que cuidamos de gente. O Itaú é muito mais do que um banco, isso aqui é oportunidade, a gente tem conexão, a gente tem transformação, a gente é uma empresa de tecnologia. Aqui, o seu sonho pode ser sonhado de qualquer maneira. Eu sou apaixonada pela instituição que eu trabalho. O Itaú é muito mais do que um banco, isso aqui é um banco, isso aqui é um banco,